A empolgação de quem derrotou a atual campeã Alemanha no primeiro jogo da Copa do Mundo traz a esperança de uma vitória na próxima segunda-feira em Samara contra os brasileiros. No mesmo dia em que elegem o novo presidente do país, os mexicanos estão confiantes nas ruas da cidade russa. Nem parece que eles têm como desafio travar os brasileiros com sede de Hexa. Quem lava melhor? Acho um jogo complicado. O Brasil já ganhou cinco vezes a Copa do Mundo, então, obviamente, são os rivais para batermos na competição. Mas acho que o México tem chance, porque jogam muito bem contra o Brasil. Acho que vai ser uma partida complicada, mas como diz Xixarito, imaginamos coisas positivas. Temos que ganhar. Messi já saiu, Cristiano também, agora vamos atrás de Neymar. E se engana quem pensa que os brasileiros estão seguros da vitória. Eu acho que vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, porque a nossa seleção ainda não encontrou o melhor jogo. Eu acho que vai ser difícil, mas a gente vai avançar para as quartas de final. Acho que a seleção vem melhorando, os jogadores têm adquirido mais foco e acredito que a tendência vai ser cada vez melhor. A balança pesa para os dois lados, mas só um vai seguir para as quartas de final. De um lado, Memo Ochoa, o goleiro com mais defesas na fase de grupo, somando 17. Do outro, Neymar, o jogador que mais chutou contra o gol adversário. A resposta dessa disputa vem na tarde de segunda-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A resposta dessa disputa vem na tarde de segunda-feira.